E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, muito de boa, só que mais ou menos porque vocês sabem que a gente vendeu o Audi. Isso mesmo, num vídeo anterior eu falei pra vocês, eu vendi meu Audi, meu Audi A5. Vou ficar com muitas saudades do meu Audi A5. É sério, vou ficar tipo com muita, muita saudades do meu Audi A5. E eu tô planejando aqui pra gente trocar de carro em 8 milhões de inscritos. Isso mesmo, a gente quer trocar de carro em 8 milhões. Porque galera, eu comprei a Zemil, esses dias eu comprei a Zemil, tem pouquinho tempo. E ainda não deu pra curtir muito com a moto, não é não Jack? E esse osso gigante aí, daqui é meu, eu vou roubar seu osso, eu vou roubar seu osso, eu vou roubar, eu vou roubar. Tô, 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 tô brincando, tô brincando, tô, 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 tô brincando, tô, tô na paz. Ele não tá conseguindo carregar o osso, mano. É Jack, quem ama o Jack? Comenta aí abaixo. Esse cachorrinho eu vou te contar, mano. Eu voltei esses dias de viagem, eu tava num evento da OneFootball. Muita gente me perguntou por que que eu tava viajando. Eu viajei pra ir num evento da OneFootball, um campeonato de FIFA que eu participei. Mano, foi muito legal, foi muito interessante. Realmente foi uma viagem sensacional que a OneFootball proporcionou pra gente. Então eu já queria apresentar o aplicativo pra vocês, o aplicativo ideal pra você que quer ficar ligado no mundo do futebol é o aplicativo da OneFootball. Galera, baixa o aplicativo que tá aqui na descrição do vídeo que vai ajudar a gente grandão. Vai lá, corre lá, faz o download, beleza? Mano, e essa viagem foi muito legal. O campeonato então nem se fala, foi top demais. Eu acabei perdendo, não ganhei, né? Mas quem sabe da próxima. Né não, Jack? Quem sabe da próxima. E agora eu tô saindo daqui de casa pra gente buscar um carro novo. Isso mesmo, um carro novo. Eu não posso ficar sem carro porque Londrina, galera, é bem aleatório. Uma hora tá sol, outra hora tá chovendo. É complicado, o negócio aqui é louco. Que nem ontem, tava mó chuva, tá ligado? Tava marcando chuva pro final de semana inteiro. E hoje, olha o jeito que tá o tempo. É zoado, mano. Você planeja tudo, tá ligado? E tipo, começa a fazer sol do nada. Do nada começa a fazer chuva. Essa cidade, mano, me deixa bugado. É sério, me deixa bugadão. Pra quem pergunta da XJ, não fique triste, galera. A XJtona tá aqui com nós. Vou até dar uma ligadinha na chave. Né? Vamos dar aquela ligadinha aqui pra gente ouvir o belo. Coloca em neutra. Uhul! Amei! Nossa, que maluco! Olha o que tá parecendo. Bom, o negócio é o seguinte. Vamos sair daqui. Vamos lá buscar o nosso carro novo. O nosso novo carro temporário. A gente precisa de um carro porque o tempo que é movida é completamente radical. Então, eu preciso de um carro novo. Até a gente chegar a 8 milhões de inscritos e comprar o novo carro do canal. Em 8 milhões. Já não esquece de se inscrever aqui e divulgar o canal pra todos seus amigos. Porque, mano, em 8 milhões vai ter uma nave aqui no canal pra gente trollar as interesseiras. Maluco, já o volta aí, beleza? É nóis. Toma cuidado desse osso aí, hein? Então, vamos lá resolver isso aí que vocês vão ver o que é que eu vou pegar. E, bom, finalmente chegou a hora de eu mostrar pra vocês meu novo carro temporário. Que é esse Gol. Meu Deus do céu. Do Audi pro Gol. Vai ter gente que vai comentar que as coisas não estão bem. Mas, galera, o negócio é o seguinte. Eu vendi o Audi e eu vou comprar um carro do nível do Audi. E até é melhor se bobear. Só que nesse tempo eu preciso de outro carro, né? Eu preciso de um carro temporário. Então, eu aluguei esse carro aqui porque eu preciso fazer algumas trollagens. E nessas trollagens a gente tem que levar câmera. A gente tem que levar o câmera, entendeu? Vai muita coisa. Não dá pra fazer isso de moto. É complicado, mano. É complicado. O bom do carro é isso. O carro ajuda bastante. E como eu quero trollar as interesseiras, a gente tem que ter um carrinho no jeito. Se liga aqui que eu vou mostrar pra vocês o jeito que é esse Golzinho aqui. Eu mostrei pra vocês uma vez um Golzinho que eu trollei minha mãe, né? E esse Golzinho aqui, galera, tá bem parecido. Vocês veem aqui, ó, o volante dele. Tipo, é simplesão, né? Não tem aquele monte de comando. Aqui tem um multimídiazinho. Ali tem um negócio ali pro tiozinho do Uber que aluga carro colocar o celular. Ali tá o painel, né? E aqui tá a chave pra dar uma partida. Eita, pico. Tem que apertar a embreagem. Já tô me esquecendo já. Ai, meu Deus, aperta a embreagem e dá a partida. Ah, aí funcionou, né? Vamos só colocar em neutra. Tem que colocar em neutra, porque senão a gente não consegue acelerar o poçante. Ó, ele corta o giro, ó. Corta o giro, moleque. Vamos fazer um teste aqui com esse carro. Vamos ver se ele é bom de verdade. Vocês vão ver. É, o negócio parece que é bruto. Bom, vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma volta pra gente ver se a pressão do negócio aqui é monstra de verdade. Mano, o carro até morreu aqui. Eu te chamei no cavalinho de pau. Eu vou fazer um vídeo treinando cavalinho de pau com esse carro, mano. Porque o Audi não dá pra dar cavalinho de pau, tá ligado? Ó. Moleque do céu, eu tô me sentindo no Velasco Furioso. Meu Audi não canta o pneu, mano. Meu falecido Audi, né? Não tem mais Audi. Moleque do céu, olha isso aqui, enfim. Bomzeiro aqui, anda, rapaziada. Olha isso. Mano do céu. É, tá com medo da câmera. O bagulho é monstro. O negócio é monstro, mano. E o asfalto aqui tá bom, tá ligado? Antigamente o asfalto aqui não era bom, não, mano. O asfalto aqui não era bom nesse lugar, não, tio. O bagulho aqui tá top, hein, mano. Tá top, tá top, hein. Pra quem lembra desse lugar aqui, ó. Uma vez nós deixamos interesseiro aqui junto com aquela galinha ali, ó. Aquela galinha ali, tá vendo? Vocês estão vendo aquela galinha? Então, aquela galinha ali ficou com a interesseira aqui uma vez, mano. É, mano, já nem deixou a interesseira aqui. Não teve nem jeito, fi, nem jeito. Bom, galera, o negócio é o seguinte. Vamos pegar a vontade acelerada aqui. Eu tenho que fazer um vídeo treinando cavalinho de pau com esse carro, sério. Vai ser muito legal. Tá descendo um carro ali, ó. Mas vamos dar um drift aqui, ó. Um drift. Ladies and gentlemen, mano, mano, nós chamamos no drift, hein, velho. Ui, rapaz do céu, mano. Você acha? O que que é um carro de drift perto de nós, mano? Não é nada. O gol não é nada. Ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, rapaziada, jogadinho. Moleque do céu. O negócio aqui é adrenalina, mano. É adrenalina total, andar de gol 1.6. E ele dentro da cidade, ó. Mano, é muito ligeiro esse carro, velho. Precisa de um carro desse, ó. Parece que corre Michael Watt, mano. Sério, parece que corre Michael Watt. Você é louco. Olha isso. O bagulho é bizarro, mano. O bagulho anda muito. Cê tá, né, velho. Cê estica assim, ó, o negócio, mano. O bagulho vai que vai. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar lá pra casa porque eu preciso trocar uma ideia com vocês a respeito desse negócio de carro. Tem muita coisa que tá mal explicada. Então eu preciso bolar uma ideia com vocês aí pra vocês entenderem o que que tá se passando. E tomara que vocês tenham gostado da nave nova. Não sei se vocês gostaram. Comenta aqui abaixo a opinião de vocês. Tamo de goleta, fi. Vai, vai vendo. Vamos rebaixar esse carro aqui. Ó. Bom, por enquanto é só. Vamos ficar uns dias aí com esse carro pra gente fazer os negócios igual eu falei pra vocês. Às vezes pra gente trollar os interesseiros, fazer um vídeo ali de mendigo, alguma coisa. A gente sempre usa o carro. Então por isso eu tenho que ter um carro reserva. Enquanto não vem o novo carro de 8 milhões eu vou ter que ficar com esse golzinho alugado. O lance que eu vendi o Audi assim tão rápido é porque tinha o comprador. Se a gente esperasse 8 milhões de inscritos pra anunciar o carro, não ia conseguir vender rápido. E a meta ia atrasar muito. Então por isso eu já peguei e já vendi o carro. Bom, comenta aí abaixo a opinião de vocês. Qual carro vocês acham que a gente deve pegar. Porque eu vou estar de olho aí em todos os comentários. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima linha nóis. Valeu, uê. Fui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.